E aí gente, HackerMino aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre como é AI, sobre o segundo paper, né, sobre o banco de dados que eles criaram recentemente, né, e das formas que eles usam algoritmos específicos para lidar com esses dados, né, e especificamente eles vão começar falando que qualidade é melhor que quantidade, e isso é uma coisa importante porque o banco de dados deles não é grande, mas ele é bem usado, e ele vai dizer que, o que a gente poderia dizer, tipo, de que é verdadeiro nesses dados, né, dos dados relacionados ao mundo, né, e eles vão dizer que na realidade, coletar dados com sensores, né, de alto padrão é caro, hardware dedicado também, e... é difícil você criar grandes dataset sem o dinheiro. Só que o dataset que eles criaram, né, o Coma 2K19, né, contém dados tirados por uma câmera chamada ION, da Sony, e uma coisa chamada Grey Panda, que eu vou mostrar, durante 2019 minutos, né, então não tem nada a ver com o ano, foi lançado em 2018, né, e que foi 2019 minutos gravados nesse banco, né, de dados, usando 2019 minutos, dirigidos em São Francisco. E... dá pra ver que, por exemplo, na parte verde, né, os logs relacionados à parte da câmera, relacionados ao giroscópio, relacionado a dados GNSS, que tem relação com satélite, né, então tudo isso vai ser usado pra ensinar o sistema a navegar dentro de uma estrada, né, então você tem, por exemplo, aí o Panda, que é um dos acessórios a mais do sistema, sendo obrigada a comprar isso daqui, tem o EON Camera, que é o Coma 2, né, que o suporte eles fazem com uma impressora 3D, e eles põem alguns componentes a mais que eu vou mostrar mais pra frente, que é R$ 1.099,00, né, o que obviamente é mais barato que um Tesla, então vale o preço, né, pra ter um carro autônomo, né, dependendo, se já tem os carros que são necessários, né, que são compatíveis. E aqui a página do GitHub, do Coma 2K19, e aqui é a área de São Francisco que eles usaram, né, pra treinar esse sistema. E eles criaram uma library própria chamada Leica, E o objetivo da Leica é processar dados GNSS, que são dados que é enviado do satélite pra um captador de sinais de satélite, pra ser usado pra, nesse caso, pra localização do carro e pra velocidade dele a longo tempo. Então isso aqui é importante. É uma coisa importante, na verdade, é a coisa principal que eles adicionam no sistema, né, que é uma library totalmente criada pela Comeai. Então, a parte roxa tá dizendo, né, que a Leica pode processar dados GNSS, né, vindo online, né, com várias análises de grupo, né, estimando posição e velocidade. E eles vão usar isso, até relacionado com outro paper, eles usam GANs, né, não sei se eles usam GANs ainda, como modelo de inteligência artificial, né, que a gente explicou no vídeo passado, mas a questão é que eles estão querendo estimar a posição futura do sistema pra o carro meio que saber qual o caminho que ele deve seguir. Depois a gente vai ver uma imagem disso. Na prática, né, você vai ter os satélites orbitando aí a Terra e você quer triangular a posição do carro usando eles, usando o dispositivo que pega esses dados, né. E eles vão comparar esse sistema com uma coisa chamada AstroDog, né, que por isso chama Leica, Leica é um cachorro que foi usado na União Soviética pra testar uma nave, né, na época da Guerra Fria, né, e vai ser um objeto no Python, né, pra fazer tudo que o sistema quer fazer, da questão de entender onde tá o carro dentro do sistema na rua. E aí vai falar da questão que tem que processar todos os dados necessários pra transformar esses dados de NSS, né, esses dados do satélite, de uma forma que possa triangular a posição do carro. Eles vão usar nesse sistema, nesse paper especificamente, né, o Honda Civic Tour em 2016. Além desse, eles vão usar o Toyota Rave 4 Platinum que a gente tinha mostrado anteriormente. Então, eles vão usar como sensores a Sony IMX2984 como câmera de sensor, como sensorial. E esse daqui vai ser um dispositivo que vai ficar no teto do carro pra captar os sinais que são enviados pelo satélite, né, que é o Talisman TW4721, é uma antena que vai captar os sinais do satélite. E aqui é uma foto da, um dos sites da NASA, né, mostrando o GNSS, nesse caso, pra detectar e processar os dados de sinais enviados pelos satélites, né, pra triangular a posição, dados de radiofrequência, enfim, permitir geolocalização desse sistema. Nesse caso, é uma coisa mais estática, o deles é uma coisa que tá no carro, então ele vai se mover. Eles usam um giroscópio embutido no Coma 2, aqui naquela câmera que eu mostrei antes. E isso daqui vai ser relacionado à posição... Eu não sei que parte que eles vão usar especificamente isso, mas tem coisas que eles têm que calcular relacionado à direção do carro, relacionado à posição das rodas, né, o ângulo das rodas. Então, pra várias coisas, isso daqui é importante. Giroscópio, que é o LSM6DS3. O AK0991 é um sensor magnético, perdão, que tá ali com o M, era com o N, o sensor. E, basicamente, isso daqui, ele trabalha junto com esse daqui, pra também questões de parâmetros que vão ser usados na navegação do carro. Uma coisa importante de pegar os dados GNSS, não é só essa daqui, não é só o talismã, antena, mas também é esse daqui, né, que é o Quaicon WGR7640, que vai ser embutido na câmera pra também coletar dados relacionados ao geoposicionamento do carro ao longo do tempo. E aqui é a distribuição de erros usando o Leica na prática, né, o resultado é na esquerda, quando terá no telhado, no telhado não, no teto do carro, e na direita, embaixo do teto, né, e dá pra ver que na esquerda o resultado é bem melhor. E aqui é estimando o caminho, né, então, baseado em todos esses dados que eles usam, de localização, questão do ângulo relacionado ao carro, da posição do carro ao longo do tempo, a questão de radar, né, que eles também usam, tudo isso vai ser usado aqui, até a câmera sensorial também, sensores relacionados à câmera da Sonic, que eu mostrei anteriormente. Todos esses daqui são citados no paper como parâmetros que vão ser usados para ele estimar a posição correta do carro. No vídeo que eu vou mostrar mais pra frente, o próprio George Hots fala que, mesmo que não tenha faixas na estrada, eles vão conseguir, o carro ainda consegue seguir, né, isso aqui já funciona, tá, ele já mostra funcionando com a MI. É chamado de Open Pilot também. Então, aqui, tá mostrando o tráfico ao longo do tempo, né, de ao posicionamento, tá prevendo onde o carro tem que ir para chegar ao destino. E aqui os resultados finais, né, dos posicionamentos, as coordenadas relacionadas ao posicionamento do Honda Civic e do Rave 4. E por uma conclusão, né, eles proporam, né, um banco de dados que eles mesmos criaram com 219 minutos. É um banco de dados pequeno, mas o jeito que eles analisam o banco de dados com Laika é muito bem feito. Talvez seja por isso que esse paper é tão bem sucedido, na minha opinião. E eles usaram várias formas de estimar a posição e algoritmo de mapeamento para entender como analisar a posição geodésica do carro e conseguir prever aí o melhor caminho. Então, não é só dados da câmera, sensores e tal, as épocas de o posicionamento também. E aí, algumas pessoas que participaram, né, Ed Samuels, Nicholas McCoy, George Hutz, Greg Hogan e a CEO Vivianne Forge e o William McKellen. Todos esses, eles ajudaram na parte do hardware, né. George Hutz, que é o dono, talvez, da empresa. Embora Vivianne seja a CEO. Então, esse foi o paper. É uma atualização bem mais legal e dá pra ver o que eles usam de verdade. e eu recomendo muito que você veja esse vídeo. Eu lembro que quando lançou, eu vi na íntegra, né. Tinha acabado, tipo, cinco minutos de lançar, eu já tava vendo que tá no canal do podcast do Lex Fridman, né, que é um podcast que eu recomendo muito sobre inteligência artificial, né. Principalmente, pensando em sobre outros assuntos, sobre comédia, sobre luta, sobre neurociência, muitas coisas. Sobre física. Tem muitos físicos com mulheres no Skype nesse podcast, enfim. Esse daqui ele vai especificamente dar um rolê, né, com o Lex Fridman usando o Comeyaita. Ele mostra como funciona. Às vezes, você vai ter que usar acabar dirigindo, mas, no geral, ele é um carro autônomo que você consegue, sim, numa estrada, ficar de boa, né. Ficar sem tocar no volante. Dependendo do carro que você tá usando. Mas você vê que algumas para tocar de pista normalmente ele usa o volante, mas, no geral, o carro anda sozinho. Então, você pode ver como funciona. E depois, ele vai mostrar um pouco como é o escritório. Esse daqui é um mapeamento que eles fazem, que eles têm tipo as TVs, umas telonas que mostram quais são as áreas que estão usando mais o Comeyaita. Então, dá para ver que nos Estados Unidos é mais, também na Europa, China, Austrália e um pouco no Brasil também. A única região que não está sendo usada é na Rússia e na África, principalmente. Mas, no geral, o Brasil é o único lugar que tem. E dá para ver que tem uma ilha no norte do Pacífico, né. Tipo, como assim? Também que usa. No Japão também parece que usa. O escritório aqui, meio bonito. Ali é onde eles modelam a... Eles imprimem em 3D essas coisas, essas placas ali no fundo e eles montam manualmente. Então, esse aqui é o professor até fez uma com o nome de Lex, né. Homenageando aí o cara do podcast. Também legal. E aqui é o podcast, né, que o Hot participa falando sobre o Comeyaita e Open Pilot. Isso desde 2019. E tem esse aqui mais recente, um ano depois, mais ou menos, um pouquinho mais de um ano depois, que é o que eu recomendo, que está bem dividido os temas. e ele fala muito sobre até sobre Matrix, sobre Inteligência Artificial, sobre o Tesla. É bem legal. Então, resumindo, Comeyaita é muito bom, né. É uma forma de você ter um carro autônomo na gambiarra, né. Então, já dá para a gente criar nosso próprio Tesla por mil dólares. Mil e cinco dólares. E um dia, quem sabe, vai ser que nem no Eu Rubô, né. Que a moça aí fala por... Eu esqueci o nome dela, né. Que fala para o Smith, né. Acho que é Sônia. Sônia. Ela fala para o Smith ali, tipo, você vai usar carro manual? É muito perigoso, né. Questiona ele. Tipo, eu quero sair daqui, porque andar de carro manual é muito perigoso. E é estranho, né, que um livro que foi publicado há 70 anos atrás, ele consegue falar algo que é verdade, né. Que talvez um dia andar manualmente seja perigoso, porque a gente vê que sistemas autônomas são muito bons em dirigir. Talvez melhor que a gente. Então, talvez talvez no futuro a gente não vai precisar tirar carta, né. Só comprar um carro. No futuro distante, né. Como é no Eu Rubô. Então era isso. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Até o próximo.